Eu sou o futebol de lista, não os dote, aleluia. Toitia Armas, Edmilson Apareceu, Ricardo Remartini, Anderson Munha dos Santos, André Eduardo Jardim Agioso, Daniel Zé Pananani, André Eduardo Jardim Aguirre, Camilini Munho, Adriana Munho, Área Quatro. Atenção, terceira e última chamada para Véus e Floreste, para Jijuã e Espada na área 5. Atenção, terceira e última chamada para Véus e Floreste, para Jijuã e Espada na área 5. Segunda chamada para Cláudio, Genique na área 6, área Melanúzia. Para Jijuã, trinta e duas posições, Simone Baciotti, para ele, Veranice Oliveira de Sousa, para a área 5. Vai Cláudio, vai Cláudio! 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 Vai Cláudio!